E a gente terminou nosso passeio aqui, que você vê a luzinha amarela. Valeu muito a pena conhecer Vimeu Forte Sound, fazer todo esse passeio. E acesse o site aqui da galera e dá uma olhada. Você pode fazer um pouco mais pra curtir esse lugar. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!